Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia hoje em Atos capítulo 17, Atos capítulo 17, do verso 16 ao verso 34. Esta é uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo, numa ocasião em que ele foi enviado para a cidade de Atenas, depois de passar pela Bereia, ele estava na cidade de Atenas aguardando dois amigos que viriam estar com ele, que eram cooperadores na obra missionária que ele realizava. Enquanto ele esperava esses dois amigos, andava pelas ruas da cidade de Atenas, ele prestou atenção a um evento particular que chamou sua atenção. Ele viu um altar, onde estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Então era um altar ao Deus desconhecido. O que vem na sua cabeça quando você, andando por uma determinada avenida, vê um espaço especial escrito assim, altar ao Deus desconhecido? O que vem na sua cabeça? O que você pensa? Nós estamos falando dos gregos, tiveram uma parte importante na condução do mundo, num período especial que antecedeu a vinda de Jesus. Eles ficaram como uma, como que eu vou dizer, eles ficaram com uma tremenda missão, porque Deus os abençoou de alguma maneira com mentes brilhantes. Eles ficaram com uma missão de compartilhar coisas importantes que eles foram capazes de desenvolver na reflexão, no pensamento, tanto que era como se fosse um berço especial da filosofia. Grandes filósofos nasceram lá e se desenvolveram lá. A Grécia passou um tempo tão especial que ela tornou-se responsável pela linguagem que acabou sendo falada no mundo inteiro. O idioma grego ocupou um espaço muito expressivo na comunidade das nações, porque o grego era como se fosse uma língua especial e universal naquele contexto. Tanto que o Novo Testamento, embora tivesse nascido no contexto judeu, contexto onde o povo de Deus estava esperando o Messias, cenário especial, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego, por causa da influência da língua. Era como se hoje fosse o inglês, talvez, que todos tivessem algum acesso com mais facilidade. Então, Paulo, ele estava em Atenas, lugar especial da Grécia, cidade mais importante da Grécia. E andando pelas ruas, ele viu lá um altar, ao Deus desconhecido, que chamou a atenção dele. E Lucas escreveu esse texto, Lucas era um historiador, escreveu esse texto, para nos trazer, até hoje aqui, informações a respeito dessa experiência de Paulo. Diz que Paulo sentiu quando viu aquilo e de como Paulo tratou aquilo. e como aquilo pode ser importante para a nossa vida na atualidade. Então, eu vou ler com os irmãos, e a gente vai pontuando, e depois eu quero fazer uma aplicação para os irmãos. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ou seja, os seus companheiros que viriam, enquanto ele os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, Paulo está num contexto em que ele percebia uma idolatria dominante na cidade. Então, havia uma multiplicidade de deuses, e havia uma multiplicidade de altares, havia um panteão específico, onde várias denominações representadas por deuses diferentes e por interesses diferentes, ali estavam e faziam parte da experiência daquele povo. Imagine um povo cheio de altar, todos eles ocupados por deuses, de todas as diferenças, e ali naquele contexto, Paulo encontra um altar que estava ali ao Deus desconhecido. No meio dessa idolatria toda, olha o que vai acontecer com Paulo. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus. Então, Paulo quando ia para um lugar, ele procurava uma sinagoga entre os judeus, para que ele pudesse congregar e compartilhar. Ele estava nos momentos do seu ministério, quando ele queria dizer para os judeus a respeito de Jesus, e do que havia acontecido com Jesus, especialmente a sua ressurreição. Tanto que quando ele falava de Jesus, como um rabino aí, era fácil ser assimilado, mas quando falava da sua morte, da sua ressurreição, então ele tinha uma resistência muito grande. Quase em todos os lugares onde Paulo falava, ele mencionava a ressurreição, e por essa razão, ele tinha uma resistência da parte dos judeus. Então, olha lá, os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam. Então, Paulo, ele aproveitava a sua presença lá naquele contexto, para pregar para os judeus e para os gentios piedosos que estavam ali. Mas um fato novo aconteceu, vamos lá, verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, contendiam com ele, enquanto ele está falando para um grupo de pessoas piedosas, possivelmente religiosas, judeus, que tinham uma percepção do Senhor, da palavra do Senhor. Então, ele encontra no meio destes ouvintes, dois grupos, um de epicureus e outro de estoicos. A Grécia, especialmente Atenas, essa cidade onde eles estavam, eles tinham uma concentração de filósofos. A filosofia era muito praticada na Grécia, especialmente em Atenas, que era o centro cultural da Grécia. E ali, eles, ao fazer da filosofia uma ocupação, eles valorizavam muito o conhecimento decorrente dessa cadeia filosófica que cada escola defendia. Então, o que era, na essência, a filosofia? A filosofia era a busca das causas primeiras e dos fins últimos de todas as coisas. Isso é filosofia. Onde que as coisas começam, que trajeto elas têm e onde que elas terminam. Então, é a origem e o destino de todas as coisas. Essa é a especulação filosófica. A filosofia quer entender esse processo. E cada um entende a partir das suas premissas pessoais, a partir das suas visões pessoais. Tanto que esses dois grupos epicureus e estoicos queriam também entender o sentido da vida. Então, os epicureus entendiam que a felicidade era o bem supremo que eles deviam buscar, independente dos caminhos que eles fossem encontrar. Mas eles queriam colocar como base principal da sua busca o prazer e a felicidade, tentando evitar a dor para conseguir isso. Agora, os epicureus, os estoicos, não. Já eram pessoas mais voltadas para a consciência. Tinha uma preocupação maior com a ética e o comportamento. De modo que, quando uma pessoa é meio dura, você dizia, rapaz, tem um espírito estoico, né? Parece, não é assim? Então, esses elementos, cada qual defendia a sua visão de mundo, defendia a maneira como as pessoas deviam se comportar, como é que devia ser o relacionamento entre as pessoas, e cada qual buscava um resultado para a sua filosofia. Então, no contexto geral dessa visita de Paulo, ele também menciona os poetas que falavam a respeito do sentido da vida e do conteúdo da vida. Vocês vão ver nesse texto aí, mais adiante. Deixa eu olhar para aqui. Históico entendia com ele, havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela. Então, chamaram o Paulo de tagarela, um falastrão. entenderam que o que ele estava dizendo não fazia muito sentido para eles, porque eles estavam vivendo uma outra realidade. E o que Paulo falava, batia de encontro ao que eles pensavam. Então, Paulo vai depois argumentar. Parece um pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Para eles, Paulo era um pregador de deuses estranhos. porque Paulo estava falando de algo que não era comum para eles. Embora eles fossem cultos, embora eles fossem religiosos, embora eles tivessem centenas de altares, mas o que Paulo falava era completamente novo para eles. Eles não tinham essa experiência. Então, não consideraram Paulo, não levaram Paulo a sério. Outros fizeram de maneira diferente. Vamos ver o que vai acontecer no texto. Assim, então, tomando consigo, tomando Paulo, eles o levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é esta que tu ensinas? Então, alguns pegaram Paulo, eles não eram acostumados a discutir filosofia, não eram acostumados a discutir o princípio das coisas e o fim delas, eram acostumados a querer conhecer, entender, dominar o conhecimento. Então, eles pensaram, esse tagarela deve ter alguma coisa interessante para dizer. Vamos levar lá para o areópago, vamos levar lá para onde ele possa estar mais à vontade, para nos explicar o que é isso que está acontecendo com a pregação dele, qual é o conteúdo dessa pregação. Olha o que vai acontecer. posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso que você está dizendo. Para eles, a palavra de Paulo era um conteúdo diferente do que eles estavam acostumados a ouvir. Então, Paulo vai depois explicar detalhadamente o que era o seu conteúdo. Vai vendo aí, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, os atenienses queriam ouvir as novidades. Paulo ali era uma novidade. Paulo tratava de alguma coisa que para eles não era muito comum. E eles então ficaram curiosos e levaram Paulo lá para o Areópago, que era o lugar onde eles debatiam as coisas públicas, as questões. E Paulo, então, foi com eles. Olha o que acontece lá. Então, Paulo levantando, eles queriam saber de Paulo. Então, Paulo levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente, o quê? Religiosos. Então, Paulo, muito inteligente, parte de alguma coisa que era comum entre eles. Paulo não tinha visto uma porção de altares? Paulo não tinha visto uma religiosidade pululante na cidade? Paulo não tinha visto uma série de manifestações religiosas nos altares que ali existiam, ao ponto de achar até um altar que era o Deus desconhecido? Acho que eles ficaram com tanta preocupação de não esquecer de Deus nenhum que deixaram um altar ao Deus desconhecido. Porque se aparecesse o Deus desconhecido, olha, aqui está o seu altar. A gente não se lembrava do seu nome, mas aqui está o seu altar. Você pode ficar à vontade, você está no meio de todos os deuses que existem. Tem até um lugar para você ao Deus desconhecido. Então, Paulo, partindo desse princípio, olha o que Paulo diz. Eu vejo vocês muito religiosos, por quê? Deixa eu olhar para cá. porque passando e observando os vossos objetos de culto, olha o que Paulo diz. Passando e observando os vossos objetos de culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que vós adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos... Então, Paulo chama a atenção deles. Olha, vocês colocaram um altar ao Deus desconhecido que vocês adoram sem saber e então eu venho agora ser o mensageiro deste Deus que vocês adoram sem conhecer. Ou seja, Paulo se apresenta como alguém que vai apresentar o conteúdo desse altar ao Deus desconhecido. Aí eles prestaram atenção, vejam o verso seguinte, diz assim, o Deus, agora Paulo vai dizer qual que é o Deus que ocupa esse altar, que deveria ocupar esse altar. Primeiro assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Então, Paulo está vivendo de uma cultura eclética, de uma cultura com várias vertentes, mas Paulo agora vai falar alguma coisa que vai chamar a atenção deles. Olha o que que Paulo está dizendo, o Deus que eu apresento para vocês, o Deus que deve ocupar esse altar ao Deus desconhecido, esse Deus desconhecido de vocês, em primeiro lugar, esse Deus é o Deus criador. Olha que nós estamos agora aqui vendo algo diferente, talvez as pessoas estejam acostumadas a entender a criação como uma evolução, e são chamados os evolucionistas, mas Paulo diz, eu não, represento uma outra linha de pensamento, meu pensamento é criacionista, eu estou representando um Deus cujas mãos e cuja fala trouxeram o mundo a sua existência e toda forma de vida foi uma criação do Deus poderoso da criação. Então, Paulo já começa mostrando para eles que esse Deus que vocês não conhecem, é de fato o Deus criador, o Deus sustentador, e ele diz, aquele que fez o mundo e tudo que nele existe, então isso mexeu com a cabeça daqueles filósofos, mexeu com a crença daqueles filósofos, porque eles tinham uma série de compreensões que nunca tinham sido confrontadas com essa, agora Paulo está dizendo para ele, olha aí, este Deus que vocês adoram sem saber, este que o altar está vazio ali porque vocês não conhecem o nome, não sabem quem é, este é o Deus que fez o mundo, este é o Deus que fez tudo que existe e sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, então Paulo está dizendo, esse Deus ele não está dentro desse altar do jeito que os demais deuses estão, porque este é o Deus criador e ele não foi feito por mãos humanas e não habita em nenhum altar feito por mãos humanas, então significa que ele transcende pela sua capacidade de criar a tudo isso que vocês criaram com suas próprias mãos, que vocês engendraram com a sua própria cultura, vocês fizeram alguma coisa que não tem nada a ver com esse Deus poderoso da criação que vocês reconhecem que pode existir, só que vocês não tem acesso a ele, tanto que puseram aqui um altar ao Deus desconhecido, é o Deus que vocês não conhecem, é o Deus que vocês não sabem nada sobre ele, pois ele é o criador que está acima e além de todas as possibilidades que vocês imaginam, porque ele criou a vida de vocês, a própria vida de vocês, foi uma criação desse Deus que eu apresento a vocês, então eles foram confrontados com algo que eles não imaginavam, não tinham ideia, para eles era uma pregação totalmente nova, era o Deus poderoso da criação, que criou tudo quanto existe no mundo, sendo ele Senhor dos céus e da terra, então eles tinham um Deus poderoso que era o Zeus, que eles atribuíam a ele ser o Deus dos deuses, mas ele não tinha a menor ideia desse conjunto que Paulo apresenta, que é muito maior do que o que eles podiam conceber a respeito dos seus deuses, que era um Deus para isso, um Deus para aquilo, um Deus para aquilo, um Deus para aquilo, um Deus para aquilo, e um Deus que coordenava esses deuses todos, e no fim das contas eles não tinham nenhuma compreensão profunda do que era cada um destes deuses, a luz deste Deus poderoso da criação, então isso aqui já faz uma diferença, quando você crê no Deus que Paulo estava pregando em Atenas, você está crendo em algo muito superior a qualquer tipo de ídolo que você vai encontrar construído em qualquer lugar, momento, de qualquer forma, porque você não está falando de algo produzido pelas mãos humanas, nem por nenhuma teoria religiosa produzida pelas mãos humanas, nenhuma teologia produzida pelas mãos humanas, você está falando de um Deus que transcende tudo isso, porque antes de todas estas coisas sejam produzidas, Ele não foi produzido por nenhum raciocínio humano, não foi produzido por nenhuma obra humana, não foi produzido por nenhuma imagem humana, Ele é o Criador acima e além de todas as coisas, então Paulo disse, ao Deus que eu quero colocar nesse altar de vocês, não cabe nesse altar, porque Ele não foi feito por mãos humanas, onde é que habita Deus, em que altar que Deus habita, será que Deus habita aqui nessa plataforma, onde é que o Senhor habita, Jesus e o meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, porque o Deus poderoso da criação, o Deus que está acima e além de todas as circunstâncias, Ele decidiu que pelo seu Espírito Santo, Ele habitaria dentro do templo do seu coração, então é um Deus diferente de todos os demais deuses, não é um Deus atrás de quem você corre, é um Deus que vem bater a porta do seu coração e deseja entrar na sua vida, fazer morada e trazer esse poder criador para dentro da sua experiência pessoal, só que às vezes nós estamos como os atenienses, cheios de altares, mas sem ter uma consciência clara do Deus poderoso que entrou na nossa vida para fazer a diferença fundamental das nossas crenças, das nossas experiências, dos nossos sentimentos, dos nossos compromissos, da nossa ética e de tudo mais que representa o reino de Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça quer fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas e esse reino vem até nós na pessoa do Senhor Jesus e o Senhor Jesus Cristo disse eu não vos deixarei órfãos eu irei para o meu Pai mas eu enviarei o meu Espírito que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos e ele enviou e com seu Espírito formou a comunidade chamada igreja e chamou igreja de seu corpo do qual Jesus é cabeça então então nós somos uma comunidade espiritual uma comunidade de fé dentro da vida de cada um habita o Espírito do Senhor para nos conduzir em toda verdade para nos explicar as coisas do Senhor porque a Bíblia não diz quem crê em mim disse Jesus quem crê em mim como diz a escritura rios de águas vivas fluirão do seu interior Jesus diz assim olha e a vida eterna é esta que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste então vida eterna não é só uma quantidade de tempo é uma intensidade de conhecimento não do que os filósofos epicureus disseram não do que os filósofos estoicos disseram mas do que o Espírito Santo revela no seu coração pela palavra revelada que Deus declara comprometido com ela que ela prosperará naquilo para o que ele a enviou então o propósito de Deus é fazer de você um homem uma mulher segundo o coração de Deus então este é o conteúdo do propósito de Paulo para aquele povo vocês tem que conhecer o Deus poderoso da criação porque este Deus poderoso da criação amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigente Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e a vida eterna é esta que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem tu enviaste esse esse conjunto é que faz a gente entrar na esfera da filosofia religiosa do reino de Deus as causas primeiras você foi criada a imagem e semelhança de Deus o fim último é você habitar com o Senhor por toda a eternidade então sua origem é a criação do Deus poderoso como está dito ali e o seu destino é estar na casa do meu Pai esse é o trajeto esta é a filosofia as causas primeiras sua criação em Deus os fins últimos você ser recebido pelo Senhor nas moradas eternas enquanto isso você transita por esse mundo você faz escolhas toma decisões constrói conteúdos e faz da sua vida um espaço onde o Senhor pode operar poderosamente um espaço que está com um altar ao Deus desconhecido porque você não conhecendo na sua ignorância espiritual pode deixar Deus de fora porque sua vida já está cheia de outros conteúdos que não o conteúdo espiritual procedente da palavra de Deus e operado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado faz sentido então tá olha criador dos céus e da terra sendo eles senhor dos céus e da terra então Paulo está criando uma complicação para eles lá porque vocês pensam que são senhores da terra senhores do conhecimento mas na verdade o senhor da terra é o senhor que eu lhes apresento porque ele foi o criador e sustentador de todas as coisas por isso que a bíblia do senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam então isso inclui gregos isso inclui romanos isso inclui toda a leva de gente que já passou passado presente e futuro porque a bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará faz sentido isso? muito bem então ó não habitam santuários feitos por mãos por quê? então diz assim mas ele não habita na minha vida? sim mas a sua vida foi uma dádiva de Deus Deus criou o homem a sua imagem e com você a imagem e semelhança de Deus você é uma criação de Deus então Deus não habita em templos feitos por mãos humanas habita a sua vida porque ele te criou a imagem e semelhança dele ele colocou um altar dentro do seu ser que é o seu coração a sua mente e ele habita a intimidade da sua vida você carrega com você a preciosidade de um espírito divino que dado por Deus faz da sua vida morada não é pouca coisa não meu irmão você acha que é pouca coisa? acha que é pouca coisa? então valorize o que você tem tem um hino que diz valorize o que você tem valorize porque o que Paulo estava dizendo para aqueles gregos alguém já disse para você muitos anos depois de Paulo que é assim que funciona e você já aceitou e já se tornou crente em Cristo Jesus vamos ver o passo seguinte aí nem é servido por mãos humanas outra coisa olha só este Deus poderoso não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa pois ele mesmo é quem a todos dá vida respiração e tudo mais então Paulo faz uma diferença o Deus que eu estou apresentando a vocês não é servido por mãos humanas ele não precisa de nada de vocês ele é capaz de ser o Deus abençoador da vida de vocês 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 não precisam construir alguma coisa para agradá-lo ou para fazer com que a cabeça dele se mude a respeito do que ele sente ou pensa porque ele não é trabalhado pela engenhosidade humana este Deus poderoso ele é o eu sou antes da sua própria criação e quando ele deu o cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo ele já estava pensando em abençoar a sua vida antes de você nascer porque o recurso de Deus para você está na criação dele no propósito dele no projeto dele não depende tanto daquilo que você faz ou não faz depende do que ele faz por você e do seu reconhecimento de vê-lo como aquele que não depende de você para ser quem ele é ele é o que é ele diz para o Moisés eu sou o que não dependo da sua opinião não dependo de nada de você para ser o que eu sou agora tenho certeza que você depende muito de me conhecer para perceber o conteúdo que foi a sua criação e o que eu faço por você e dentro de você então Deus não precisa do seu conhecimento você precisa do conhecimento de Deus porque que você precisa do conhecimento de Deus porque assim você pode encontrar o caminho da vida a vida abundante a vida especial por isso que a vida que a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho ele é a verdade e ele é a vida o que que nós queremos na trajetória nós queremos saber a verdade aquela verdade que talvez a filosofia não seja capaz de nos esclarecer mas a palavra de Deus o Espírito de Deus nos conduz na verdade ele é o poderoso Deus criador dos céus e da terra que no seu Espírito que habita em nós está o seu prazer prazer do Senhor para nos conduzir em toda a verdade nos convencer dos desvios nos convencer do pecado nos convencer da justiça nos convencer de qual é o caminho do Senhor e nos tocar a alma pra que nos arrependamos a fim de que possamos andar nos caminhos do Senhor veja só então ó é muito interessante o que a gente que eu anotei aqui ó Deus que criou é o criador criou tudo o Senhor dos céus e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas não é servido por mãos pois ele é que dá a vida a todos de um só veja o próximo de um só olha o que que Paulo está dizendo pra dar um nó na cabeça daquele pessoal de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra afendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação então Paulo está dizendo o que pra eles esse Deus poderoso de um só fez toda a raça mas como é porque na verdade ele começou com uma semente no Éden e deu essa semente a prerrogativa de se multiplicar sabendo que o fôlego da vida depende dele então de um só ele fez toda a raça então ele é o criador e é o sustentador desse processo de criação e de construção daquilo que é a humanidade como nós a conhecemos então por isso que nós entendendo Paulo entendemos a criação de Deus não uma criação acidental não um acontecimento eventual não um fato ao qual se possa atribuir a origem da vida a origem da vida está nas mãos do Senhor porque nos está dito lá de um só ele fez a raça ele construiu então Paulo está dizendo para aqueles atenienses foi Deus o Deus criador o Deus que faz o Deus que constrói o Deus que edifica por isso que a sua vida é uma obra prima de Deus é uma obra especial de Deus é algo que Deus fez e nós somos geração após geração obra de Deus cuidado de Deus conteúdo divino que se manifesta na geração de cada geração e assim até que chegue o fim então olha só Deus deve ser buscado olha verso 27 e 28 põe aí o 27 e o 28 para buscar Deus te fez com que propósito para buscar a Deus se porventura Tatiano pudessem achar bem que não está longe de cada um de nós então para vocês é um Deus desconhecido para nós é um Deus que está perto de nós é um Deus que está próximo de nós é um Deus com quem nós podemos interagir então você entende que existe um Deus desconhecido e eu estou te apresentando esse Deus desconhecido para que você possa relacionar-se com ele a fim de que ele não seja mais desconhecido para você mas reconhecido por você como Deus que pode olha lá se porventura Tatiano pudessem achar bem que ele não está longe por isso que você vê uma frase na Bíblia que diz assim eis que eu estou à porta aí e bato porque ele não está longe ele está ao alcance da sua atenção a batida dele no seu coração por isso que a Bíblia diz aqueles que de madrugada me buscam me se me buscar você vai achar buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo vosso então é um Deus acessível a cada um de nós que espiritualmente podemos acessá-lo podemos aproximar dele podemos estar ao lado dele e mais ainda podemos percebê-lo em nossa experiência pessoal então é um Deus que honra o nome de Jesus quando nasceu e foi lhe dado o nome de Emmanuel que quer dizer Deus conosco e é muito mais do que Deus conosco é Deus em nós é Deus presente pelo seu espírito não quer dizer que nós nos tornamos divinos não quer dizer que nós nos tornamos templo morada de Deus Deus se interessou por estar conosco gerou dentro de nós uma nova criatura nos orienta nos administra os passos nos conduz nos conforta nos consola nos esclarece nos convence e assim vai nos conduzindo em toda a verdade e Jesus disse eu sou o caminho eu sou a verdade então o Espírito Santo quer conduzir sua vida pelos caminhos da verdade olha mais um detalhe interessante ó diz assim pois nele vivemos pois nele vivemos nos movemos e existimos então o que que Paulo está dizendo para os atenienses o Deus de vocês é um Deus aí que vocês mitologicamente definiram mas você não tem nenhuma consciência de existência ou de presença é uma criação da imaginação de vocês da filosofia de vocês da religiosidade de vocês da mitologia de vocês mas o Deus que eu estou dizendo para vocês nele nós vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas Paulo vai então chamar os poetas deles para dizer assim ó os vossos poetas tem dito porque dele também somos geração então é o próprio poeta da cultura que entende que existe um Deus que é capaz de ser o Deus da geração daqueles que tem prerrogativa de buscá-lo e de achá-lo um Deus poderoso da criação então Paulo diz até os seus poetas na visão poética da vida dizem que nós somos criação deste Deus poderoso que nós não vemos não conhecemos e achamos que nem existe aqui mas não não é verdade eles colocaram um altar porque acreditavam que ele existe só não era conhecido Paulo agora está dizendo ele existe e eu sou o apresentador dele para os seus corações veja assim ó verso 29 sendo pois geração de Deus não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro a prata ou a pedra trabalhado pela arte e imaginação do homem então o que que Paulo está dizendo nós não devemos pensar que este Deus capaz de gerar a vida ele não pode ser feito por mãos humanas retratado por uma imagem qualquer porque ele está muito além acima pensar que a divindade é semelhante ao ouro a prata não é não é semelhante ao ouro a divindade é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade quando alguém pretende reduzir o divino a uma imagem ele está criando algo segundo o seu entendimento e a sua percepção mas quando Deus se revela ele se revela como um espírito que comunica com o seu espírito é uma linguagem espiritual por isso que a Bíblia diz o espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus ele declara sobre nós a sua paternidade e não tem nenhuma imagem que vá retratar isso a não ser a nossa fé que acredita que Deus se interessou por nós alcançou a nossa vida e nos fez filhos do seu amor não tem imagem não tem nada de ouro nem de prata nem de barro nem de ferro porque não tem nenhuma idolatria que possa ocupar este lugar exclusivo do Deus poderoso da criação que se interessa por nós bate na porta do nosso coração e diz eu criei o mundo e todas as coisas criei você a minha imagem e semelhança e tudo que eu quero é estabelecer um relacionamento amoroso abençoado justo verdadeiro ético com você eu quero ser o seu Deus e quero que você seja ovelha do meu pastoreio é muito maravilhoso isso é extraordinário veja aí o verso 30 veja o verso 30 para vocês se animarem verso 30 ora Deus não levou em conta o tempo da ignorância agora porém notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam da sua ignorância então Paulo está dizendo para eles o tempo da ignorância passou vocês tem toda a filosofia tem todas as possibilidades de conhecimento de cultura de arte de tudo mais mas tem uma coisa que vocês não tem é o conhecimento deste Deus poderoso da criação vocês fizeram um altar ao Deus desconhecido ele é o Deus que não leva em conta o tempo da sua ignorância mas te dá a chance agora de você superar todo esse conjunto de ignorância e que você possa arrepender-se e que você possa agora receber na sua intimidade o Deus poderoso da criação aí você vai experimentar o divino não será mais uma religião não será mais alguma doutrina que você professa não será mais uma história religiosa agora será o Deus poderoso da criação comunicando com o seu espírito que você é filho de Deus é isso que faz a fé cristã ser poderosa e sobreviver a toda forma de perseguição a toda forma de dificuldade o cristão verdadeiro sabe que ele carrega dentro de si a presença viva do Deus vivo e isso é que faz a sua vida ser alimentada espiritualmente isso é que faz a fé ser renovada cada dia isso é que faz você crer que com você caminha o espírito do Senhor então sua vida não é um altar vazio sua vida não é um altar ao Deus desconhecido sua vida é um altar ao Deus que você conhece porque o Espírito Santo o revelou a você né então vamos ver isso é o verso 30 vamos para o verso 31 Paulo estava dizendo para ele olha porque que ele falou em arrependimento porque ele disse assim haverá também um dia de julgamento final Paulo diz esse Deus que vocês ele tem todo o cuidado e toda a atenção com vocês mas haverá um dia de julgamento então por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando dentre os Paulo fala da ressurreição de novo eles vão ter um ataque lá quando Paulo fala de ressurreição eles não admitiam a ideia da ressurreição agora Paulo está mostrando que este Deus não é um Deus poderoso só na vida e na morte ele é um Deus poderoso na ressurreição é um Deus que pode te dar uma novidade de vida que pode trazer o que está morto dentro de você é uma nova vida que pode dar a você na eternidade um novo corpo incorruptível depois de superar deste corpo corruptível é um Deus muito poderoso que não tem como comparar com nada de religião embaixo do sol embaixo do céu este é o Deus poderoso que decidiu ser o seu Deus e que fez de você ovelha do seu pastoreio vamos ver aí agora o verso 31 está isso né ele ressuscitou agora eu peço para você ver as consequências disso verso 32 quando Paulo fala isso eles vão ter uma reação são três reações e você vai acompanhar as três primeira reação quando ouviram falar de ressurreição dos mortos uns escarneceram outros disseram a respeito disso nós vamos te ouvir em outra ocasião e o outro grupo o que aconteceu a essa altura Paulo se retirou do meio deles próximo houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram entre eles estava Dionísio Areopagita e uma mulher chamada Damares e com eles outros mais o que aconteceu quando Paulo termina sua pregação uns escarneceram isso aí não tem valor nenhum esse Deus desconhecido não interessa outros disseram numa outra ocasião quem sabe a gente vai dedicar um tempo para estudar isso aí para pensar isso aí mas a Bíblia diz mas alguns creram abriram seus corações e experimentaram o dom de Deus para experimentar uma tão grande salvação você faz parte de qual grupo? ah assim isso aí é conversa fiada não tem nada a ver esse pregador é um paroleiro é um pregador cheio de conversa aí outros vão dizer assim não outro dia talvez hoje estou ocupado com outras coisas não há espaço para esse tipo de conteúdo na minha vida ou você pode ser como aquele Dioniso Areopagita lá do Areópago né que creu ouviu entendeu creu e trouxe a presença do Deus Poderoso para dentro da sua experiência pessoal aqui nós somos gratos a Deus porque um dia abrimos nossas vidas recebemos o Senhor dentro dos nossos corações e fizemos das nossas vidas verdadeiros altares onde o nome dele é honrado glorificado Jesus diz Pai eu glorifiquei te na terra tendo consumado a obra que o Senhor me deu a fazer eu quero também glorificar o Senhor na vida que o Senhor me deu para viver glorifica teu nome na minha vida glorifica teu nome na vida da minha família glorifica teu nome na vida da minha igreja glorifica o teu nome por onde eu andar que a minha vida seja uma manifestação da tua bênção da tua graça Paulo pregando isso aí ele podia dizer o que ele disse lá em outra ocasião eu não me envergonho do Evangelho de Cristo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Dionísio e Dâmaris foram alguns que creram outros zombaram outros desdenharam outros deixaram para depois porque o caminho realmente é estreito o caminho é apertado e são poucos os que entram por ele há muitos que olhando o caminho não valorizam mas outros olhando o caminho fazem dele a sua jornada e quem é o caminho? Jesus é o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por ele aceite-o agora em sua vida dá para a gente cantar aquele ao Deus de Abrão louvai? dá? vamos cantar esse belíssimo hino do nosso cenário e você vai cantar isso e você vai pensar assim ó eu estou lá no meio daquele altar ao Deus desconhecido mas eu tenho outra experiência eu sou aquele que pode dizer ao Deus de Abrão louvai e vamos cantar com o coração com a alma com o espírito porque Deus está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio amém?